Bom dia pessoal, estamos aqui para mais alguma atividade que está sendo inovida aqui na UBS do Angelim, tá? E hoje, nós estamos aqui para fazer um trabalho de reabilitação com a Dona Maria de Jesus e eu vou apresentar para vocês ela, tá? Bom, essa é a Dona Maria de Jesus, tudo bom Maria? Tudo bem. Como é que a senhora está hoje? Ótimo. Está ótimo, né? Algo andou? Não, estou bem. Comodou nada não, né? Durante a semana. Dormindo direitinho. Dormindo direitinho. Pronto. Tem feito os exercícios em casa? Sim. Fez bem direitinho, né? Alguma dificuldade para realizar? Não, já aprendi, graças a Deus. Está fazendo direitinho, né? Sim. Beleza, então, pessoal, hoje eu estou aqui apresentando a Dona Maria de Jesus, porque é uma das alunas que a gente está acompanhando, né? Fazendo um trabalho de reabilitação. Tá? Ela é hipertensa, ela tem espondiloartrose, cervical e mombar. Certo? Tem um encurtamento na perna direita, né? Uma perna mais curta do que a outra. E artrose nos joelhos. Porém, alguma dor, Dona Maria? Sim. Quando eu fico sem movimentar, né? Eu sinto uma levezinha, né? Mas o exercício está me ajudando muito. Pronto, né? Isso não quer dizer que a gente tenha problema, a gente vai se entregar para a vida e vai para o fundo de uma rede, não, né? Então, tem que estar se... Tem que estar uma iniciativa, né? Tem que estar se movimentando. Muito bem, tá? Então, vamos lá. Vamos começar nossas atividades. Bom, então segura a borracha, me ajude aqui. Isso, que eu vou estar filmando, né? Pronto. Vamos lá, fazer a puxada, né? Joga o cotovelo para trás. Isso. Força mesmo. Força com a região das costas, hein? Beleza. Puxou. Estende bem, hein? Faz o movimento completo. Não balança o corpo, tá bom? O corpo é parado. Só quem mexe é os braços. Isso. Puxa. Aí, beleza. Vamos fazer agora o movimento de pescoço, tá bom? Vamos lá. Subiu. Desceu devagar. Tá bom? Sem pressa. Ótimo. Girou agora. Olhou para um lado, olhou para o outro. Isso. Vai até no limite, sem dor, tá bom? Mas faz o giro completo para o pescoço. Certo. Agora, vamos deitar. Orelhinha no ombro. De um lado. Voltou para o meio. Para o outro. Isso. Beleza. Tá ótimo. Vamos agora descer, tá bom? Então, perninha na frente. Lembra da passada. Vamos fazer a passada. Isso. Vamos contar 10 com a perna e 10 com a outra. Vamos lá. Isso. Ajoelhou. Não deixe o joelho ir lá na frente, né? Lembra? Ó, o joelho está passando da ponta do pé aqui, ó. Então, vai a perninha mais atrás. Isso. Dobre mais um pouco a de trás. Olha o equilíbrio. Vamos lá. Beleza. Beleza. Esse joelhinho não pode passar lá na frente, ó. Ele é aqui, ó. Tá? Pronto. Ótimo. Melhorou muito. Isso. Joga um pouquinho do peso mais para a perna de trás, tá? Mantendo o equilíbrio. Qualquer coisa, abre os braços para equilibrar. Não tem problema. Isso. Mas, exatamente. Mas aí a questão, o objetivo do exercício é esse mesmo. É desenvolver o equilíbrio e a força, tá? Certinho. Completa. Isso. Aí. Beleza. Vamos fazer com as duas ao mesmo tempo. Isso. Chute. Chute. Aí. Como é que tá? Tá leve. Tá bom? Ou quer botar um pezinho? Bora botar uma sobrecarga? Vamos. Beleza. Agora botar uma caneleira, né? Para dar uma sobrecarga. Forçar mais um pouquinho a perna. Pesou muito? Vamos lá. Isso. Força na coxa. Fortalecer essa musculatura. Força na coxa. Tá cansando, hein? Beleza, mais dois Aí Pronto, agora estamos no colchonete Ainda Maria, dobra o joelho Vamos dobrar os dois Isso, dobra o máximo que conseguir Deixa o braço Vamos jogar esse braço pra trás E agora vamos girar o quadril Pra um lado Isso Dez vezes pra cada lado Tá bom? Vira Aí Isso Virando o quadril Ótimo, trabalha essa região da lombar Onde a dorzinha incomoda Fortalecer a musculatura Completou os dez pra um lado Vamos pro outro agora Isso Tiro Tiro Vamos Três pra cada lado Pronto Pronto Certo Respirou Cansou um pouquinho? Respira Pra gente fazer agora a elevação do quadril Vamos dobrar novamente Vamos dobrar novamente os joelhos Bota em cima do colchonete um pouquinho Pisa pra não escorregar Venha mais Faça mais Isso A gente vai levantar o quadril A gente vai levantar o quadril agora Força 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 atrás da coxa Na parte de trás da coxa Pra subir Vem Vamos lá Sobe E desce Sobe E desce Isso Completou? Respira Aí Estende as pernas Dá uma relaxada Pronto Vamos lá Elevou agora Usando os halteres Trabalhar um pouquinho a região do peito Desceu no peito Subiu Isso Sobe E desce Força Força Vamos lá Sobe Desce Isso Vamos abrir um pouquinho esse cotovelo Aí Dobra Empurra pra cima Certo Tente descer com ele aberto aqui Assim aberto Sobe Isso Desce Força Tá pesando? Médio Médio Daqui a um dia eu vou aumentar esse peso Vamos lá Força Ótimo Canção um pouquinho Aí desceu Certo Agora vamos dobrar o joelho na barriga Os dois joelhos Quebra-buxo Lembra Traga os dois juntos Estica Isso Esticou No chão Pronto Vamos lá Puxa Estica Isso Força Força Puxa Estica Tá contando Opa Vamos ver se a gente faz Perto de dez Será se chega os dez Pronto Se der tranquilo A gente passa um pouquinho Doze Isso Puxou Esticou Força na barriga Contenta a força toda na barriga Aí Isso Vamos lá Terminando Tá cansando a barriga? Cansou? Dez Dez Tá bom demais Ótimo Ótimo Bora lá Subiu Relaxou Relaxou Sobe Relaxa Alguma dor? Não Bora Três É três? Três Isso Sobe Quando descer Descansa um pouquinho Respira pra subir de novo Isso Relaxa Relaxa Sobe Bom demais Caçou? Mais duas Um Sem pressa A senhora que comanda aí Beleza Descansou um pouquinho Vamos fazer a ponte agora Apoiou o cotovelo no chão Vamos levantar o corpo todo Eu vou contar Pronto Mas lá nos pés Vamos lá Isso Descansou um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Tenta descer um pouquinho o quadril mais Isso Pra ficar mais retinho Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Vinte Um Vinte e dois Vinte e três Vinte e quatro Vinte e cinco Vinte e seis Vinte e sete Vinte e oito Vinte e nove Trinta Relaxou Respira Isso Beleza Descansa um pouco Beleza Flexão agora Tá Trabalhar a parte posterior da coxa Parte de trás Quinze Tá na contagem Já tá em quantos? Cinco Vamos lá Forçar O máximo que a senhora conseguir Isso Vamos vencer essa limitação Da flexão do joelho Aos poucos ela vai melhorar Tá indo no máximo Pronto Vamos lá Quantos? Dez Só mais cinco Quatro Três Dois E um Descansa um pouco Respira Vamos já dar uma forçada lá Cruzando a perna Vamos lá Mais uma série agora Com a outra forçando Perna cruzada Um Isso Tente levar ela um pouquinho Lá no limite Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Força nas duas Força nas duas Oito Nove E Dez Beleza Beleza E aí